Você gosta de cuscuz? Eu mesmo amo cuscuz, principalmente o cuscuz que minha mãe faz. Ele é excelente no café da manhã com manteiga ou com leite. O cuscuz, por ser derivado do milho, consegue fazer maravilhas no nosso organismo. Ele promove uma boa saúde cardiovascular, fortalece os músculos, é um ótimo cicatrizante e ajuda a perder peso e muito mais. Sempre comi cuscuz, desde pequena, mas nunca parei para pensar se existia algum benefício. Me responda aqui nos comentários se assim como eu, você não sabia dos benefícios do cuscuz. Existem vários tipos de cuscuz, tem o nordestino, o marroquino, o israelense, o paulista. Nesses normalmente se acrescentam algumas outras coisas. Tem também aqueles cuscuz que são feitos com farinha de arroz, tem o de trigo e o de milho, que é o que vamos falar no vídeo de hoje, que também é conhecido como cuscuz nordestino. Esse cuscuz, ele pode ser ingerido no café da manhã, como eu falei, com manteiga ou leite. Mas também ele serve como almoço ou janta, ocupando o lugar assim do arroz. Quem aí já comeu cuscuz com carne ou frango e com muito caldo? Se você não comeu, não sabe o que está perdendo. Ele é muito fácil e rápido de fazer. 15 minutos no máximo, já está pronto. Mas antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixe seu oi nos comentários. Aqui postamos vídeos diariamente para você melhorar a saúde do seu organismo de maneira 100% natural. Esse cuscuz nordestino é feito em uma cuscuzeira, que é uma panela diferente, que possui o lugar de colocar a água e a parte de cima coloca a massa do cuscuz. Pois o cuscuz é cozido a partir do vapor da água. Quem aí já fez o cuscuz sabe do que estou falando. Mas vamos começar a falar logo dos benefícios dele. O cuscuz está repleto de propriedades poderosas que podem fazer toda a diferença na saúde do nosso organismo. Nele conseguimos encontrar uma alta concentração de selênio, que é responsável por ser extremamente importante no fortalecimento da massa muscular, como uma parte essencial do metabolismo, das proteínas e do desenvolvimento muscular. Estudos mostram que a deficiência de selênio é uma das principais causas de fraqueza e degradação muscular, além da fadiga normal ou fraqueza geral do corpo. Portanto, como o selênio é um nutriente tão difícil de adquirir naturalmente, o cuscuz é considerado uma das melhores fontes de selênio para melhorar a massa muscular de todo o corpo. Além de nos dar energia, principalmente para exercer qualquer atividade que seja muito necessário e esforço físico. Mas o selênio também possui outras importantes funções. Ele atua na proteção dos vasos sanguíneos, protegendo contra a arteriosclerose, que pode resultar em doenças cardiovasculares graves. Já o mineral potássio, que também está presente no cuscuz, pode ser muito importante em regular a pressão arterial e normalizar os batimentos cardíacos, além de ajudar na contração muscular. O selênio é um mineral que é muito difícil de encontrar em alguns alimentos, mas mesmo assim, ele ainda é um mineral essencial no corpo humano. Uma única porção de cuscuz possui mais de 60% da ingestão diária recomendada de selênio, o que torna ele uma das fontes mais ricas de selênio do que qualquer outro alimento. Falando ainda da saúde do coração, o selênio funciona como um poderoso antioxidante que atua exclusivamente nas artérias, para assim reduzir o acúmulo de placas de gordura, que é o perigoso colesterol LDL, que fica fixado nas paredes das artérias e veias. Sendo assim, o selênio que está presente no cuscuz protege o nosso corpo, impedindo assim o desenvolvimento de condições perigosas como a arteriosclerose, ataques cardíacos e derrames, que podem ser fatal ou trazer danos permanentes. Cicatrizar alguns machucados, recuperar-se de cirurgias, pode ser um dos processos mais difíceis e demorado para o seu corpo, pois ele deve trabalhar em dobro, muito em função disso, além de ter que continuar com a função normal. Mas o cuscuz pode ser um grande aliado para o seu corpo e ajudá-lo nesse período, pois ele pode fornecer grandes propriedades de proteína. A proteína é um dos principais integrantes da cicatrização de feridas. Ele age no metabolismo, aumentando a produção de enzimas que auxilia no reparo de feridas internas e externas. O cuscuz é uma parte poderosa, que deve ser incluída em qualquer dieta proteica, e com mais de 15% do corpo humano é composto de proteína, o cuscuz deve ser acrescentado na sua alimentação. As pessoas que fazem dieta, geralmente procuram fontes de alimento com baixa caloria. E os grãos são frequentemente procurados, porque são fáceis de cozinhar e com poucas calorias. Em comparação de grãos como arroz e quinoa, o cuscuz é realmente superior, com menos de 200 calorias em cada xícara, o que representa menos de 10% da ingestão calórica diária. Isso torna o cuscuz muito benéfico para quem tenta perder peso, principalmente através de dieta, caso você queira perder peso de maneira saudável. O cuscuz também é muito baixo em sódio, colesterol e gordura saturada, que também pode te ajudar muito nas tentativas de perder peso. Podemos encontrar um alto nível de fibras no cuscuz, que também atua como um impedimento à secreção de grelina, que é o hormônio responsável por causar a fome fora de hora. A redução desse hormônio reduz as chances de você comer mais do que o necessário, que pode atrapalhar muito as pessoas que fazem dieta ou que tentam perder peso. Nele também podemos encontrar muita fibra, que pode ajudar a estimular os movimentos intestinais, estimulando o movimento peristáltico, que é as contrações do músculo que envolve os alimentos ao longo do trato digestivo, e assim reduz as chances de constipação. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas, ervas poderosas para a nossa saúde, e o nosso cuscuz nordestino é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Agora, eu quero saber se você já sabia dos benefícios do cuscuz. Quero saber se você gosta de cuscuz e com que frequência consome ele. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. E se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhar nosso beispoli. E se inscreva no canal, deixe o nosso like e compartilhe o nosso like. E atos orçair os seus aqui is setei, E assim ficou pronto.